Estou aqui na Queda Livre com o Rafael Esse cara veio fazer o seu primeiro salto de paraquedas É isso? Primeiro, primeiro Primeiro salto Veio na Queda Livre Foi sorteado e vai saltar aqui com o Fagunda Seja bem-vindo Valeu Vem mais alguém para tratar com você? É Ana Paula Quem é essa pessoa? Amiga minha Amigona Amigona A futura esposa Junta aí É um casal ilustre aqui ó Casal bonito Sejam bem-vindos à Queda Livre Está pronta já Você acha que está pronto para o salto? Ah, tem que estar a hora da encheagem O cara nasceu pronto, não só falta nascer arras nesse galera Vam lá, vamo lá ну parça Aê né? Tem aqui na minha frente Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fala, Rafael. Ficou, ficou. Puta que pariu. Eu gosto de tomar um, três, três vezes, pra poder voltar o meu irmão. Rafael, aqui é da Livre com o Fagundi. O cara arrebentou, parabéns. Valeu, Fagundão. E aí, Ana Paula, o que você mandou aí? Mandou bem aí? Estamos indo aí, se encontrar. Esse aqui não é o Antônio, mas é o Fagundi também. Não, Antônio, mas é o Fagundi. O Ronaldo, o Fagundi é o fenômeno. Vamos lá? Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com a minha graça de piscina, com foto e muita adrenalina pra mim.